Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso modelo de repórter pra dois cavalos, tá? Começando aqui pela frente, a gente tem o cabeçote de freio hidráulico Aqui nós temos uma janela, do outro lado também tem, temos duas janelas aqui na frente, tá? Aqui nós temos o malheiro Tem um espaço bem bom aqui pra guardar os objetos aqui no malheiro Aqui nós já temos a porta de entrada, de acesso lateral Aqui temos degrau de subida, né? E ali dentro eu já vou mostrar pra vocês Aqui a mesa, uma mesa bem ampla, pedido do cliente Temos iluminação externa lá em cima Temos pedestais estabilizadores, dois na traseira e mais um lá na frente São três ao total Rampa de subida As travas dos animais Aqui em cima temos a sobretampa com o amortecedor Ela é bem forte Ela é bem forte A cama que vira divisória, uma cama bem ampla de casal Temos o corredor aqui, o espaço de corredor também ao lado Então ela fica também na vertical como divisória pros animais Temos lá dentro iluminação também Temos tomada também, tá? O assoalho temos todo ele com borrachão Tanto dentro quanto na rampa Aqui nas laterais ele também tem o revestimento com chapas galvanizadas Aqui na área dos animais Aqui reforço da sinaleira, o outro pedestal, estabilizador As sinaleiras que são em LED Aqui nós temos o step São aves 14 Escadinha pra acesso ao bagageiro lá em cima Alfa-feira retrátil Aqui as argolas de amarração dos animais Aqui embaixo nós temos o balancinho Ele é bem reforçado Sistema de feixes de molas e amortecedores Os pneus também bem reforçados E aqui a outra janelinha que eu comentei Então seria basicamente isso Esse modelo pra dois animais Nós fazemos personalizado O valor desse modelo tá saindo 16 mil Já importado, documentado no nome do cliente Com todos esses acessórios que eu mostrei aqui E querendo fazer alguma alteração, algum adicional A gente também faz, tá? Qualquer dúvida é só chamar O valor desse modelo tá saindo?